Diga graças a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Gratidão, pastor Carlos Gratidão, viu? Deus abençoe Quantos amam o Espírito Santo? Glória a Deus Não há nada igual Não há nada melhor Há de se comparar A esperança viva Tua presença Glória a Deus Eu provei O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha de estar Tua presença Tua presença Santo Espírito És bem-vinda aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Oh glória Senhor Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Tua presença Eu provei o mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz, desfaz, desfaz Desfaz, desfaz, desfaz Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor, Santo Espírito és bem-vindo Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Vamos provar o palco Vamos provar o palco Vamos esperar o palco A glória e a glória Vamos provar o palco Realmente a presença Vamos provar A glória e a glória Vamos provar o palco Realmente a presença Vamos provar o palco Realmente a presença Realmente a presença Realmente a presença É real, a presença é real É real, é real, é real Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença 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 Será que tem alguém aqui ainda que está com dúvida Que ele está aqui, aleluia Congresso Unificado 2024 A igreja avança seguindo a missão